Oi gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu vou trazer um vídeo muito gostoso pra vocês, literalmente gostoso. Não se esqueça de curtir o vídeo, comentar, compartilhar, divulgar nas redes sociais. Gente, muito, muito obrigado por todo o carinho, por cada mensagem, por cada energia positiva que vocês mandam pra nós. É muito enriquecedor. Então, muito obrigado pelo carinho. Não se esqueça também de me seguir no Instagram, que é arroba__deflores. Lá eu tô postando vários conteúdos em tempo real com as crianças, a nossa vida, sobre adoção. Então, me siga lá, tá bom? E não se esqueça de se inscrever no canal do YouTube também, gente. Tem muita gente assistindo e pouca gente comentando e curtindo. Então, por favor, não se esqueça de curtir, comentar, divulgar esse vídeo, tá bom? Então acompanha esse vídeo que vocês vão gostar muito, tá? Um beijo. Fala, oi gente. Oi, gente. O que as Marias vão preparar hoje? Sacalate. Olha o bolo. Bolo. Sacalate. Isso mesmo. Bolo de sacalate. Agora, o que que vai no bolo? A Fefe vai despejar a massa. Com cuidado. Isso. Tudinho. Isso. Ó. 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 Essa é a massa do bolo de chocolate, né? É, massa. A Lulu vai colocar o leite. Com cuidado. Ih. O leite. Ih, leite. Não, filha. Não é com a mão, não. Agora, a Fefe coloca um... São três ovos. Fala. São três ovos. Eu só tenho fome. Três ovos. Três ovos. Vai, coloca um. Coloca um. Ó, muito bem. Calma mais, Lulu. Calma mais. A Lulu coloca o segundo. Coloca o segundo. E a Fefe coloca o terceiro. Terceiro. Vai. Aê. O papai vai colocar duas colheres de margarina. Então, vamos lá. Uma. Calma mais. Calma aí. Duas. Duas. Agora, o papai vai colocar pra bater. Tá bom? Tá. Pra bater a papai. Isso. Calma aí. Deixa o papai preparar que essa parte é perigosa. Tá. Tá. Abaixo, pai. Vamos lá. E aí? Tá. Tchau. 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 Música Na forma, só um minuto. Tá bom, pai. Tá bom. Tá bom. Então vem. Uma. Agora o papai vai colocar na forma. Olha! Olha! Que bolo lindo! Cuidado, não põe a mão não, tá? Tá. Deixa o papai raspar aqui. Tá bom? Tá. Calma aí, Fifeca. Pronto. Pronto. Acala ele. Agora vai para o forno. É, caiu. É, agora tem que acionar, né? As pessoas estão vendo o bolo. Olha que bonito. Fala. Abaixa um pouquinho, filha. Acala. Até já, já, pessoal. Até já, pessoal. O forno já está pré-aquecido a 180 graus. E agora é só assar e eu já mostro o resultado para vocês. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Eu vou fazer um bolo com meu pai e com minha irmã. É bolo de laranja. Que gostoso. Primeiro tem que colocar a massa. Vamos lá. A massa do bolo, né? Sim. Daqui para o pai. Agora, 150 ml de leite. Fala para o pessoal. 150 ml. 150 ml de leite. Três ovos. Três ovos. Vai lá. Um. Um. Dois. Dois. Três. Três. Duas colheres de margarina. Eu vou colocar, tá? Agora eu vou colocar para bater, tá bom? Tá bom. Opa. Deixa eu encaixar aqui, porque senão ela não bate. Tá bom? Tá bom. Tá bom. Vamos lá, gente. Vamos aproveitar, tá? Quer provar da língua? Ei. Tá gostoso? Tá gostoso. Hum. Tem eles para tomar no café da tarde? Vem tomar café da tarde. Vamos lá. Comer bolo de chocolate, tá? Deslarga. Seja feliz e com amor, coração. Tchau, gente. Beijo. Calma, menino. Não acabou, não. Não acabou ainda aqui. Vai. Desculpa. Você não vai nem mostrar o bolo. Eu vou mostrar o bolo. Vamos lá. Coloquei. Agora vamos pôr junto com o outro, né? Sim. Mostra para o pessoal. Olha que gostoso, deve estar. E tá gostoso. Gente, já tá os dois bolos. Vamos começar a assar agora. Eu esperei o outro para assar junto, né? Daqui a pouco eu mostro o resultado para vocês. Esse foi o resultado. Olha o bolo de chocolate, de laranja. Dá tchau. 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 Amém.